O cara do Pico 8 aqui vão levar a rua, hein, mano? Vou atirar em Night King pra matar uns caras, level baixinho. Quem que é esse cara? Leva 161 na 0, ó. O de FF? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui é forte, hein? Matalistinha. Eu acho que ele viu o nosso nome e já saiu voando, né? Matalistinha deve ser bom mesmo, hein? O problema de jogo de partida, de round, é que tem dias que você não tá afim de jogar 100%, né? Você tá meio troll. Aí você acaba prejudicando os outros, né? Ele sobrou aí pra Ásia. Eu não entendi como que eu matar o 315 vai fazer diferença aí. Faz, pô, faz a diferença sim. Aqui na Ásia aqui os caras tem muito power, mas não tem atividade, tá ligado? 300k e uma taoísta 300k, pô, faz mais diferença que um boneco de 400 que não joga. Aqui matando os caras level 130 no Pico 8 aí, ó. Podia ser você, velho. É bom, pô, vai dar bom. Melhor jogar um PVP do que ficar no tédio. Fazer a missão de minerar aqui. Quantos chiques eu tenho aqui de praça? Tenho 7. É, eu vou entrar agora. Fazer a missão aqui de mineração. Transformir será um jogo roubado, né? A galera gostava de jogar das antigas. Na época eu jogava o Away. O boneco de taoísta é isso. Dá pra voar no meio das lutas e reviver uns megas. Então vai subir taoísta do time. São 8 pra subir. Fazer o GM. Agora estamos em algum server aí 12x2. Nice. Não pode entregar os moves não, pô. Cheio de hop aí assistindo, pô. Tem que manter o segredo. O GM no Away, é sério? O Away era grande, hein? Essa barra é fake? É fake, mas tá perto dela. Falta muito pra upar, não. Acho que vai dar pra upar amanhã ou depois de amanhã aí. A gente tá farmando uns 10% por dia, né? Essa noite não farmou muito. Os caras atrapalharam o Mosque. Se não, era a certeza que dava pra upar amanhã. Eu acho que só depois de amanhã agora. Tô com um pouco de pressa porque é o level 170, né? 10% por dia é insano? Parabéns. É, porque são duas pessoas farmando na conta, né? E tipo, a gente tá pegando friends and fear e todas aqui. Então, a galera do servidor aí tá se sacrificando pela gente. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow's. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem um link do Discord dele. Galera do Niro já conhece.